nossa senhora nossa senhora e aí gente, bem com vocês, quem fala é o Corvo, trazendo mais gameplay comentado ah mano, parece que eu venci a doença, acordei bem, acordei disposto, dormi pra caralho hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre essa sniper nova, eu já peguei o gold pra ela né, não foi o primeiro, muito provavelmente que também eu tava passando mal com febre, aí eu parei, só de noite que eu fui jogar um pouquinho né essa aqui, cara, olha que coisa linda, olha isso cara velho, muito bonita essa camuflagem, ela é mó bosta, mas beleza vamos ver a gold agora, ó, a gold é da hora pra caralho, muito, muito top muito top mesmo, deixa eu ver aqui cara, diamante é uma das minhas preferidas, olha isso olha isso, que estilo muito estilo, viado cromada, cromada agora é bosta né, cromada não presta mais por que cromada não presta mais? porque tem essa camuflagem aqui, ó de mestre do prestígio, rank 200 que é um milhão de vezes mais bonito que a cromada, olha isso ela até mexe, viado olha lá, eu tô gostando dessa sniper, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre ela enquanto eu jogo e eu vou usar a camuflagem gold aí, bonitão, bonitão então é isso aí, vambora rarararararararara então galera, errei tô como aqui? empolgadíssimo ô bosta e errando pra caralho mas é isso aí vamos falar um pouquinho sobre esse sniper, cara o scope dela é um pouquinho lento eu acho que ele é mais lento que o da da card da springfield se não me engano Esse scope dela me lembra muito da PTRS Que é o mais lento Eu acho que ele dá a impressão de ser um pouquinho mais rápido, né? Mas o... O Hate of Fire da... O Fire Hate, carai, Hate of Fire O Fire Hate da Sniper E o... O dano dela Ele é igual da CAR Parecendo, né? Então é como se misturasse a PTRS com a CAR Mais ou menos, né? Aí o que acontece? A animaçãozinha dela de carregar é um pouquinho lenta Não sei porquê Quer ver, ó? E outra Se você tentar cancelar o reload Igual eu sempre faço toda vez na minha vida Não tem como Ela não cancela Ou seja, não tentem cancelar o reload Porque não vai dar certo O que mais? Deixa eu ver O que você tem pra falar sobre ela Cara, ela é muito estilo Essa... Essa variante zona dela aqui Eu tô gostando muito dela Ela é forte a impressão que dá Quando você joga com ela Porque... Ela não dá muito hitmark Na verdade Quase que não dá hit... Quase que eu não... Quase que eu não acertei hitmark com ela ainda Mas no geral, cara Eu acho que ela tá entre as minhas favoritas Acho que... Mais estilo Mais por causa do estilo mesmo, né? Porque, assim... Todas as snipers são boas Tirando a primeira lá, né? A carb Então... Eu gosto mais E é por causa do estilo Saca? É quando você joga o... O feeling dela, assim, né? A sensação que dá Quando você joga com ela Mas olha isso, cara Ela é muito estilosinha Ela é muito boa Pra dar quick de longe E aí, galerinha? Vocês querem sair do spawn? Infelizmente Vocês não vão ter spawn hoje, não E aí, bosta Tá achando o quê, fiel? Tá achando o quê? Tá achando o quê, fião? Vem, vem Pode vir mais Tadinho dos caras, velho Caralho Os caras não conseguem sair, mano Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, tiozão Ó Tem um vagabundo subindo aqui, mano Aonde você vai, velho? Meu Deus Tô... Opa Tô no streakzinho aqui Opa, faleci 20 barra 4 Tá da horinha Cara É isso que eu tinha pra falar Sobre essa sniper, viu? É uma delícia de sniper, cara Acho que o pior dela São as balas, né? Porque ela tem pouca bala Mas depois que você upa ela Que você pega o... O extended mags Aí fica de boa, né? Fica que nem as outras Mas... Cara Não sei Eu gostei muito Desses Eu não sei falar porquê, saca? Tem alguma coisa nela Que eu gostei muito Olha Um cara de cara, bim Eu acho que é esse scopezão dela Grande pra porra, velho Que nem da... Da M19 Eu gosto muito da M19 Acho que é por causa do estilão dela mesmo Mas não tenho certeza Pode ser que não É isso aí Ela é muito boa de jogar, cara Muito delicinha Tem mais cara pra cá, não? Será que virou? WhiteMate Você não... Então tá Vamos lá, né? Já tá acabando essa partida aqui Eu não peguei V2 com ela ainda Já teve algumas partidas boas aí Mas... Ainda não cheguei no ponto de Uau! Acostumei com ela Vamos pegar uns V2 Mas tá perto, cara Porque ela é muito forte Essa bicha aqui é sinistrona Cagando Essa bicha é sinistrona Próxima partida Acho que eu vou trocar de camuflagem Vamos pôr uma cromada nela Quanto custa? Né? Não falem sobre isso Vinte e poucos Não sei exatamente Quantos Mas eu sei que são Vinte e poucos mil Vale a pena? Vale Vale Todas as penas Pra mim ela é boa Ela é boa que nem a... A Delisle É boa que nem a... É boa que nem a PTRS Saca? Tipo... É porque todas essas são muito diferentes, né? Mas todas são muito boas Então eu recomendo Se você quiser comprar alguma dessas Oh, bosta Na hora que eu vou dar uns clipinhos Olha isso, cara Ela é muito boa Nossa senhora Chega a dar gosto Jogar com isso aqui Oh, cagãozinho Deixa eu terminar logo essa partida Porque nossa senhora Que partida lenta Aê, bora pra próxima Ela tem um detalhe Sobre o... O reload dela Que é o seguinte Parece que ela carrega as balas De três em três, ó Gastei três balas, tá vendo? Ela vai... Põe um negocinho Agora se eu gastar quatro Por exemplo Por exemplo Vai, ó Gastei quatro balas Ela vai pôr um negocinho E mais um Tá vendo? Ou seja Sei lá Pra que raios fizeram isso Mas Se você quiser carregar De três em três balas É melhor Do que você carregar De quatro em quatro É isso Não sei porquê Não sei pra quê Mas é assim que funciona Oh Oh, safado Deixa eu ver Se eu esqueci de falar Mais alguma coisa sobre ela Mano, ela dá a impressão De que sai duas balas Quando você atira Porque Deixa eu ver Ela faz um barulho assim Meio Prum 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 Só que na verdade Não 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 sai Oh, cagado Na verdade Não sai duas balas não É só impressão mesmo Por causa do barulho Sacou? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Pra falar sobre isso Oh 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 Delícia Beleza Beleza Vai Tô acostumando ainda Então Vou dar um desconto pra mim Ah não Ah não Ah não Ah não Puta que pariu Veio Olha que bosta Que eu tô jogando Desisto da vida Desisto da vida Acabou a vida Oh Vou de pistola Porque de sniper Não vai dar não Ainda Quase que eu morri pro cara Nossa Eu tô jogando bem Meu Deus Tô jogando muito bem Oh Delícia Oh Que gostosinha Essa partilha Oh Caralho Viado Vai Chega 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 de zoeirinha Tá na hora Do pau comer Viado Eita porra O cara tava O cara tava Eu odeio isso Eu odeio isso Os caras que jogam de sniper É normal a pessoa fazer isso Mas o cara fica assim Ó Aí ele fica aqui assim Ó Vem Vem safado Vem safado Vem safado Vem safado Vem safado Vem Aí eu boto a cara Toda vez é assim Toda vez Aí o safadão me mata Oh É esse mesmo aí Caralho Viado Vai Ai vai viado Vamos jogar direito aqui Essa porra Oh Caralho Eu tô muito Ru Viado Olha Olha Que isso Cara Você joga muito Nossa Você é muito bom Cara Desculpa Foi mal Cara Eu sabia que você era Pro player sim Não Se eu soubesse Eu Eu tinha Eu tinha ficado parado Já deixava você me matar Na hora Fio Eu não ia nem lutar Não ia nem tentar mover ali Viado Vaza Tiozão Tem um Fela da puta aqui Beleza Vai ter mais uns Vagabundo aqui Isso Isso Fica de boas Não olha no radar Não Caralho Ah Por que que eu tô ruim assim Nossa senhora Caralho A sniper é boa Eu que sou ruim Tá triste hoje Uh Venha Seus merdinhas O quarto nunca aparece Né Nunca Ah Eu esqueci de falar uma coisa Amy assist Não tem Tem Amy assist Nesse sniper não Pelo menos Pela impressão Que eu tive Não tem não Véi Ela é que nem A 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 Vai ter um Tem um cara bem aqui É Tinha mesmo A impressão que eu tive É que ela é exatamente Que nem a 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 Que bosta Que eu tô Ó Olha Onde que esse cara tava Mentira que esse cara tava aí o tempo todo E eu não vi Véi Olha isso Beleza Tá suave Mano Essas partidas Elas vão ser meio bostinhas mesmo Porque assim É uma partida pra impressionar não Só pra mostrar essa camuflagem mesmo Falar sobre a arma Então Não vou fazer a melhor partida da vida não Nossa cara Arma CM assist é muito boa Porque você dá uns puxão nela Acho que eu vou desligar pra jogar com as outras snipers Na moral Você dá uns puxão assim O negócio ainda mata Vai ter um Fela Bem aqui Ah não Eu não fiz isso não Vou morrer Ai Que bosta É beleza Então falei sobre a minha assist Falei sobre recarregar Acho que eu cobri tudo Acho que eu cobri tudo Se vocês tiverem alguma dúvida ainda Me pergunta lá nos comentários Que eu vou responder Vem Sai pra fora Mano Que chato O cara Vai cair em mim Olha Errou Então tá Nossa Eu sabia que tinha um trouxa aqui dentro Vai ter mais dois trouxas de lá Perdei Perdi não Ganhei 23 barra 10 Gente é isso aí Essa é a sniper nova Eu recomendo totalmente Estilosa Para um caralho Muito da hora Jogar com ela E é nóis Valeu Falou E fui Tchau Tchau